Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Education no Enem Single. Verdade, hoje temos Education no Enem Single. Educação, super educação, preocupação maior de todos nós que estamos envolvidos neste processo de sempre oferecer the best of the best of the best para você. Seja na escola, seja através dos vídeos, seja em qualquer situação, sempre professores, diretores, coordenadores da escola em si, funcionários em geral, estamos todos aí preocupados, todos empenhados em sempre proporcionar o melhor do melhor para todos os interessados, no caso vocês. E o Enem não poderia ficar de fora, claro, 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 né? Já apresentou alguma coisinha, alguns textos, algumas questões sobre educação antes, assim como os vestibulares em geral, e também estão sempre proporcionando textos falando sobre educação, em diversos aspectos. E hoje temos um aspecto de não deixar crianças para trás, tentar colocar todos eles para receberem a melhor educação do planeta. Super, sempre estarei pensando em vocês, e queremos assim sempre oferecer o melhor, daí, daí, aqui embaixo na descrição do canal, temos aquele link para o PDF, para você poder anotar tudo o que for necessário, tá? Beleza, está preparado? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar aí no nosso texto de hoje, na nossa questão de hoje, do super Enem, ou melhor, do Enem, single. Getting every child, conseguindo todas as crianças que pudermos colocar dentro de uma escola. Getting every child, right now, neste exato momento, agora, 67 million children, 67 milhões de crianças, é muita criança, are missing out, estão perdendo, não estão inseridas neste contexto, on their right, no seu direito, to an education, para sua educação. They can't go to school, não podem ir para a escola por diferentes razões. Que razões seriam essas? Because they have to work to survive, devem trabalhar, precisam trabalhar para sobreviverem. Because they are girls, or even because there are no schools where they live. Porque são garotas ou não existe escolas no lugar em que vivem. E você estranhou porque são garotas? Muitos países do nosso planeta Terra ainda não dão acesso às mulheres, à educação, só aos homens. É, existe, existe, super. Continuando. Where will these children, onde essas crianças, be, estarão when they grow up? Quando crescerem, without the chance to learn, sem a chance de aprender alguma coisa. Primeira tela foi, vamos para a segunda tela. Qualquer coisa, pause. We are working to make sure, assegurar, every child goes to school. Que cada criança atinja o seu objetivo. Ou seja, vá até uma escola, participe do processo da educação. We are helping build schools. Estamos ajudando a construir escolas. Train teachers. Agora eu falei certo, tá? Advocating girls' education. Defendendo o direito das mulheres, das garotas e ter educação nesses países em que esse direito não existe. And reaching. Tentando atingir children who have to work, que tenham que trabalhar or are caught up. Ou seja, pegas em emergencies with learning, com emergências na educação. Pessoas com dificuldade, assim por diante, crianças que são especiais. Todas elas merecem todo tipo de situação. Então a situação é essa, super amigo, super amiga. Pretendemos atingir todos, segundo esse texto. O que mais? You can help uphold. Defender. Every child's right. O direito de cada criança. Gostei desse texto. Bem interessante, bem bacana. Acesso 20 de maio de 2013. Adaptado. Legal. Supimpa. Vamos agora à apresentação do teste. Apresentação do teste. Essa campanha pretende contribuir para diminuir a desigualdade social, uma vez que... Vamos ver as alternativas. Letra A denuncia o trabalho de menores. Letra B aponta motivos para a invasão escolar. Letra C divulga o número de crianças fora da escola. Letra D defende a reforma de políticas educacionais. Letra E pede ajuda para garantir às crianças o direito à educação. Qual será, super? Qual será? Lembrando que todos os nossos vídeos, todos os nossos testes aqui no Enem Single, nós tentamos fazer em menos de 10 minutos. Vamos ver se esse aqui dá pelo menos 7. Agora pause, faça e depois volte. Voltou? E daí? Escolheu qual? Super. Escolheu qual? Ah, letra E. Muito bem escolhido. Pede ajuda para garantir às crianças o direito à educação. Olha lá. You can help uphold every child's right to an education. Make a donation, fazendo uma doação, ajudando, contribuindo. To not only give children the chance to go to school, but also save their lives and protect their childhoods. Proteger suas infâncias. Gostei. Pois é, super amigo, super amiga, muito obrigado por estarmos aí junto de sempre. Você estar aqui participando, assistindo nossos vídeos, tendo aquela oportunidade legal de ficar cada vez melhor. Mas ajude a gente aí a divulgar também esses vídeos. Coloque aí nas suas redes sociais, divulgue o EFA Professor Jomar, para que nós possamos levar a palavra da salvação, ou seja, pela educação a todos. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye bye!